Olá pessoal, eu vou mostrar a vocês o peixe que eu paguei para o almoço, o almoço que eu uso, o nutritivo, vou mostrar a vocês. Olha, vocês conhecem o peixe aqui, o cavalinho, a poupanga, e aqui olha, um pouco de coisinha, a poupanga, olha que delícia. Olha, uma delícia, e depois quando eu feita o outro lado, eu vou colocar uma cebola branca, acho que é uma delícia. Gente, a zoada do passarinho, olha lá que está cantando aqui, olha, esse rapazinho aqui está cantando. E o que está lá fora, um terraço, olha. Olha, pessoal, na hora do almoço, eu passei outros vídeos comendo essa louco solteira. E, olha, o peixe, não é? Peixe, né? Cavalinho, olha. Peixe, cavalinho. Peixe, tá com Deus.